Música 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 Obrigado. 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 O que é que ele vai levar a rodar? O 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 que ele vai levar a rodar? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Aplausos 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 E essas duas paga? Uma paga? Água vinda! O senhor, amanhã dá mais vida com o céu! Vou, vou! Este é a prata! Este é a prata! Vamos pegar-se para o céu! Senhoras, não? A gente tem que ter risco para visualizar. 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 A gente tem que ter risco. 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 A gente tem...